Fala, fala pessoal, como é que vocês estão, cara? Vamos pra mais um vídeo, mano. Nessa resenha teremos Larissa expondo a opinião dela sobre o Alface e o Cesar Black. A treta deles pegaram fogo ontem, pegou fogo ontem, né, no jogo da Discordia, cara. Acho que foi a treta mais pesada, por assim dizer, porque teve gente ofendendo o outro, né, igual o Cesar Black ofendeu o Alface, o Alface tentou ofender o Cesar Black falando eu vou ir de canhão, não sei o quê, você tá vindo de 38, mas não bateu não, cara. Eu tenho certeza que nessa discussão, não foi só eu que tenho esse ponto de vista, acho que todo mundo deve ter visto e viu que o Cesar Black ontem macetou o Alface. Se liga nessa resenha que a Larissa disse que entende o porquê Cesar Black fez isso. Não, mas o Black foi, mano. O Alface meio intimidou ele. É, tipo, o Alface ficou, né? Vindo aqui, intimidou. E aí o que acontece? Cada pessoa reage de uma maneira, como o Alface já se portou, por exemplo, com a Marvel, é uma maneira super agressiva. Então, tipo, cada pessoa tem rabate. Tu vai lá e fica, né, entendeu? Tipo, eu entendi os dois, na real. Os dois se ofenderam. Os dois foram que não, passaram um pouco do limite. Eu achei. Exato. Mas não só o Black. É, o Fredzinho tava dizendo que ele achou desnecessário o ponto de vista de ver o Cesar Black meio que entrar no game, mas entrar dessa maneira. Aí a Larissa botou, ele falou, não, calma aí. Não é bem assim também, né? O Alface pediu pra tomar umas hoje e tomou, viu, cara? Tomou. O Alface onde passou um perrengue lascado no ao vivo, porque o Cesar Black bateu de frente e botou o Alface no chão, velho. Eu acho, velho. Eu acho. Ah, mas ele foi agressivo. Falou que o cara tem problemas psicológicos e tal. E não tem, não, velho. Metade dessa casa, tudo tem problema psicológico, velho. Alguns são dependentes emocionais, outros são muito doidos. Metade da casa é tudo doida, velho. Falar pra você, mano. Ninguém são aí, não, mano. Tudo é louco, tudo louco. Tamo mais tarde com mais vídeo, gente. Tamo junto e é nóis.